E como é que você estava lá no Chile? Acabou o programa do Jô no Brasil, aí você separou da mulher e voltou para o Chile, coisa que você não queria ter feito. Sim, e eu voltei sem nada, sem dinheiro, sem nada, entendeu? Inclusive eu cheguei na casa da minha mãe, morei ali um tempo. Depois de um tempo, estava na internet e comecei a, digamos que a conversar com a minha atual mulher, reconheci ela pela internet. Olha, por isso que eu digo que a internet para mim é muito emblemática, ela me deu coisas muito ruins e me deu coisas maravilhosas. E hoje em dia eu sou muito feliz, graças a isso. Foi em que rede social? No Facebook. Ah, no Facebook. É, a gente, foi sem querer, a gente, de repente apareceu ela e a gente começou a conversar, ah, não sei o que, sim, eu morei no Brasil, não sei o que. Aí a gente começou a bater um papo que começou a durar durante as semanas, tinha um dia que a gente entrava em contato, aí aparecia três dias sem entrar em contato, depois voltávamos, até que a gente começou a conversar mais, continuado. E chegou uma época que ele falou, bom, eu quero voltar, vou sair de férias e eu queria ir para o Chile, queria te conhecer pessoalmente. Aí eu falei, cara, cara, eu fiquei, nossa, né, tudo ensanjado, não sei o que, falei, nossa, mas tem que vir, aqui é muito frio, falei, tem que vir numa época que não tenha tanto frio. E nessa época estava frio, era um junho, julho. Nossa, é o mais frio. Inverno, nossa. Aí ela falou, bom, em que época eu posso ir? Eu falei, olha, aqui a primavera é maravilhosa. Porque aqui tudo florido, tudo lindo. E Santiago é muito bonito. E na época estava muito bonito porque não tinha o problema social que tem hoje, né, político, que acho que Latinoamérica inteira tem. De uma ou de outra forma, apesar de Santiago ser uma capital muito moderna, né, onde os maiores terremotos do mundo acontecem em Santiago. Tem muito terremoto, né, impressionante, cara. E, sem embargo, os caras levantaram um prédio de 300 metros. Nossa senhora. Entendeu? Atualmente o mais alto da Sul América. Então é um país que tem uma tecnologia e um avanço muito grande. Mas também tem um aperto social muito grande também. Porque, apesar de você, com pouca grana, você viver, né, mas também o pobre continua sendo pobre. E o rico, muito rico, muito rico. Quando cheguei lá, vi carro que aqui eu não via. Falei, cara, eu não sei de onde esses caras saíram com carros desse tamanho, de Ferrari, Porsche. A diferença social e econômica é muito maior, né? Onde uma cidade se divide em dois e tem uma parte o pobre que nunca sai dessa parte e o rico que não olha para o pobre, né? Que não olha para a outra parte da cidade e nem conhece. Quer dizer, você tem ruas que estão perto do centro, mas que estão do lado pobre, que o rico não vai. E nem conhece. Ele fala, que rua é essa? Aonde fica isso? Pô, cara, aqui no centro. Parece que tem uma divisão invisível na cidade. E você vai para a parte do rico e você parece que entra em outro país, né? É uma mudança absurda. E você vê muito carro elétrico, scooter, coisa que aqui a gente não vê, né? Eu não via, né? E vi muito avance. Falei, nossa, que lindo, não sei o quê. Eu fiquei impressionado com a minha cidade. Você não tinha voltado ainda, desde que você veio, nem para passear. Não, eu passei 30 anos aqui. Quando saí de lá, era um povo, um povoado, né? Com aquelas... Se assustou quando chegou. Nossa! E sua família, como reagiu, será? A minha família, bom... Como eu digo, a gente é como cidadão, somos um pouquinho mais frios, né? Então, a minha família ficou tranquila. Tranquila, não teve, sabe? Claro, a gente conversava de todo esse tempo, o que acontecia, enfim, todos os problemas. Mas a gente, nesse sentido, é mais frio. É bem mais frio. Foi normal, assim. Mas como se fossem os europeus que diziam antigamente, né? Que era um povo mais frio. Eu acho que a gente já cita assim agora, atualmente. E eu sinto muito a pena, porque eu estou acostumado com o calor do brasileiro, né? Com o amor do brasileiro, e que ele vibra com a cozinha, que ele... Sim, sim. Besteira, mas ele vibra com isso. É, ia fazer uma festa de recepção para você. Pois é, pois é. Tchau, tchau. E aí